Começa agora o Nossa Saúde e você é convidado para mais esse bate-papo cheinho de informações. Hoje vamos falar sobre a voz. Ela é nossa identidade, comunica nossos pensamentos e emoções, tem impacto na vida profissional e por isso merece cuidado e atenção. O mau uso da voz pode provocar problemas sérios e nós vamos saber quais são eles agora e também como evitar prejudicar esse bem tão precioso que é nossa impressão digital. Fique com a gente. E nós vamos receber virtualmente aqui no estúdio do Nossa Saúde a Sinara dos Santos Itner, que é fonoaudióloga, mestre em distúrbios da comunicação e professora da Univale. Sinara, seja muito bem-vinda aqui ao Nossa Saúde. Muito obrigada pela oportunidade. É um prazer. Falar sobre a voz. E aí eu queria começar perguntando como é que ela é produzida. Isso. A voz é produzida pelo aparelho, a gente fala, o aparelho fonoador. Então, basicamente, o processo, o mecanismo de produção da voz é quando a gente expira, ou seja, quando o ar sai dos pulmões, ele passa pela laringe, que é o órgão, que dentro dela tem as pregas vocais. Elas são assim, não sei se dá para ver na TV, paralelas ao solo. Então, elas ficam assim na nossa laringe. Então, quando o ar vem, ele passa, produz uma vibração. Esse som produzido é a voz humana, que é modificado aqui na nossa cavidade de ressonância, nariz, boca. Então, por isso que as vozes são diferentes, porque cada um de nós tem um aparelho fonoador diferente, cada uma de nós tem dentes diferentes, boca diferente, línguas diferentes, rostos diferentes, laringe diferentes. Disse que ela é a nossa impressão digital, é isso? Isso. A voz é a nossa impressão digital. Isso, em todos os livros que a gente lê sobre voz, traz isso. A voz é a identidade de uma pessoa, porque ela depende tanto desses fatores biológicos, que eu acabei de te explicar, mas ela também tem um fator muito grande. Também ela é determinada pelos fatores emocionais, digamos, até psicológicos, e pelos fatores socioculturais. Então, por exemplo, as pessoas litorâneas aqui, o manezinho da ilha é tão caritato, ele tem um jeito todo especial de falar com uma velocidade de fala extremamente acelerada, inclusive, muitas vezes, perdendo um pouco da articulação da fala, mas é uma característica da regionalidade. Então, isso também nos marca, isso também é uma característica da voz humana. E quando você fala que a voz também depende da questão emocional, você poderia explicar um pouquinho melhor? Claro, com certeza. A questão emocional tem relação realmente com desde o nosso nascimento e toda a nossa constituição como sujeito, como pessoas no mundo. Não é via de regra, mas normalmente pessoas mais introvertidas, tímidas, um pouco mais... é isso mesmo, introvertidas, tímidas, provavelmente terão uma voz mais fraca, menos forte, uma articulação um pouquinho mais travada, mais fechada, porque eu não quero aparecer para o mundo. E tem uma relação também, essa questão emocional, com o momento da emissão. Todas as pessoas que nos conhecem intimamente sabem que a gente está triste, que a gente está feliz, que a gente está um pouco mais reflexivo, pensativo, porque é o momento da emissão. A voz é emoção, eu gosto dessa expressão. Então, naquele momento emocional, eu transmito pela voz aquilo que eu estou sentindo. Então, é possível fazer uma análise da personalidade da pessoa pela voz. Olha que incrível, né? Diria que é possível fazer uma análise do estado emocional da pessoa. A gente faz a fonoaudiologia e outras profissões, mas principalmente o fonoaudiólogo, ele é o profissional da comunicação, portanto, ele tem toda a habilitação para fazer isso. Perícias, né? Então, assim, as perícias pegam exatamente isso. Todo o aspecto comunicativo da pessoa. Então, por exemplo, é quase impossível fazer uma análise pericial com uma pessoa chorando, né? Porque quando a pessoa chora, modifica a sua forma de expressão natural. E aí tem as mentiras e tudo mais, né? Porque daí a gente também consegue, em alguns momentos, fingir algumas coisas, algumas vozes, tal como os próprios... Eu esqueci a palavra. Os imitadores. Os imitadores. Isso, eu esqueci, é. E que incrível, então, a voz fala muito sobre a gente, né? E aí eu queria saber o seguinte, com relação a problemas, né? Sobre o mau uso da voz, daria para precisar, mais ou menos, quanto por cento da população hoje tem algum tipo de problema na voz? Tem, tem. Existem dados estatísticos, tá? Acerca disso, mas é grande o número. É a questão. O que me preocupa é que as pessoas, elas não olham muito para a voz. É uma coisa tão interessante, porque a voz é a nossa forma de comunicação com o mundo. Ao mesmo tempo, as pessoas não percebem, por exemplo, a minha voz está ficando mais rouca, está ficando mais grave, está ficando... E não dão importância. Então, por isso que as campanhas da voz existem há muitos e muitos anos, e a gente sempre participa, porque qualquer rouquidão, por exemplo, qualquer alteração da voz, com mais de 15 dias, você deve procurar um profissional, um otorrino, um larimbologista, um médico, um fonoaudiólogo, porque isso não é uma coisa natural. É claro, excetuando os momentos de gripe, que daí todos nós temos isso. Então, sim. E tem determinadas profissões também que têm um número maior de pessoas com doenças, que a gente chama de doenças ocupacionais, né? São os distúrbios de voz relacionados ao trabalho. E dentro dessa categoria a gente tem os professores. Os professores, quando a gente faz muita palestra, muitas orientações para essa categoria profissional, que é uma categoria que sofre muito, muito. E muitas vezes nem percebe que está com a voz alterada, porque é como se fosse até naturalizado um professor ter uma alteração na voz, porque ele fala muito, porque ele explica muito, porque ele usa muito a voz, mas isso não é natural. Então, existe uma relação muito grande entre, por exemplo, os professores e os nódulos de voz, que são dentro da população, né? Existem algumas patologias de laringe. Isso quem faz, importante dizer aqui, né? Quem faz o diagnóstico da laringe, da voz da prega vocal, é o otorrinolaringologista. O fonodiólogo faz a avaliação da voz e da fala. Uma coisa tem relação com a outra. Se eu tenho um nódulo na prega vocal, que são calinhos, que as pessoas usam essa expressão dentro, eu vou ter uma voz mais rouca, soprosa, um pouquinho mais grave, um pouquinho mais grossa. Então, sim, a gente tem muitas pessoas com muitos problemas. Inclusive, aí dentro, a gente tem os quadros de câncer de laringe, que, graças a Deus, hoje existe uma concentração maior das pessoas, né? Então, teríamos aí para falar muito, né? Sim. E além dos professores profissionais de telemarketing, de comunicação, esses são os mais propensos a ter um problema na voz, é isso? Sim, né? Todos que utilizam a voz profissionalmente demandam mais dela. É claro que tem categorias profissionais, por exemplo, a sua categoria precisa ter, né? Precisa ter uma voz muito boa. Uma articulação, principalmente articulação, muito precisa, uma expressividade adequada para atingir o público. O professor, ele não precisa dessa beleza toda vocal. O professor precisa ter uma voz com resistência para que ele consiga cumprir a jornada de trabalho dele de uma maneira saudável, sem sofrer com isso, sem sofrer com a voz, sem sofrer com o corpo, enfim. Por exemplo, os cantores já precisam de outro tipo, até de trabalho, inclusive, fonoaudiológico, de atuação. Por quê? Porque o cantor, ele trabalha com a estética da voz, ele precisa ter afinação, ele precisa... Então, são categorias profissionais que precisam, mas que também adoecem o cantor. Se ele não tem um, digamos assim, um cuidado com a sua voz, ou sempre um trabalho com técnico vocal, com fonoaudiólogo, enfim, ao longo do tempo, ele pode perder completamente hábitos, né? E isso é importante a gente falar, esses profissionais, professores, atores, cantores, jornalistas, telejornalistas, o pessoal do telemarketing, enfim, etc., precisam ter cuidados. Toda população precisa. Sim, mas especialmente, né? Sim, que lidam com a voz e usam a voz profissionalmente, não é? Exatamente. São os profissionais da voz, a gente chama. É, isso aí. Ensinaram o que prejudica mais, assim, falar horas a fio, né? Digamos, um professor, por exemplo, inclusive agora com a pandemia, né, que tiveram que dar aulas online, muita gravação, enfim, é complicado. Acho que sobrecarregou ainda mais a voz, né? Tiveram que falar muito. Então, o que prejudica mais? O falar horas a fio ou, de repente, falar mais alto? O que que traz mais consequências para a nossa voz? Os dois são péssimos, né? Os dois são ruins. Os lindos da voz. É, são. Mas, é claro, como tirar do professor a possibilidade de falar aquela jornada, pois ele é contratado para isso, ele faz isso. Essa é a questão importante, né? O professor, ele, por isso que eu falei no início, que o professor precisa ter resistência, quer dizer, conseguir atravessar essa jornada de trabalho de uma maneira confortável. Para isso, existem cuidados, técnicas, enfim. O falar forte é bastante lesivo. É considerado um abuso vocal. Ou seja, a gente nunca deve falar mais forte do que o nosso aparelho fornador, do que todo esse aparato consegue. Eu, você, qualquer pessoa. E existe uma questão que eu acho importante, que eu sempre gosto de falar isso, que é a resistência vocal. Cada um de nós tem uma diferente. Eu, por exemplo, nunca perco a voz. Porque eu tenho uma voz um pouco mais nasalizada, talvez porque eu tenho conhecimento acerca dos cuidados. Mas eu dou aula há muito tempo, muitas vezes para as turmas maiores, e falo durante muito tempo, porque sou fona, e raramente eu perco a voz. Tem pessoas que têm uma jornada, falam muito, mas perdem com mais frequência. Isso depende muito também de uma característica individual da pessoa. Por isso que a gente fala de uma forma um pouco mais global, um pouco mais geral. No entanto, a gente tem que olhar o individual também. Então, quando você me perguntou sobre os dois, os dois são ruins. Falar muito e falar forte. Mas eu diria que o falar forte é mais lesivo, porque você faz um esforço fonatório maior. Então, esses seriam dois inimigos da voz. E, além disso, nós temos mais. Por exemplo, pigarriar, alguns alimentos, algumas bebidas que podem prejudicar a voz. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Tá, jóia. Então, os cuidados. Os cuidados, a gente vai deixar para falar no segundo bloco, para dar dicas para as pessoas. Vamos falar agora dos inimigos. O que prejudica a nossa voz? Além de falar alto, além de falar horas a fio. Isso, falar alto, falar com frequência. Eu esqueci de falar. Por isso, os telemarketing têm uma jornada de trabalho menor, porque eles falam durante o tempo todo com muitas pessoas e, muitas vezes, opressão, porque tem uma questão ali. Em relação aos inimigos, o cigarro eu não preciso falar qualquer tipo de... Eu estava lendo uma reportagem sobre os cigarros eletrônicos, que as pessoas agora estão meio que na moda para os jovens e acham que aquilo é ok. Não, ele é muito lesivo. Então, o cigarro, o que mais que prejudica a voz? Por exemplo, quem tem refluxo gastroesofágico, que tem problemas dessa ordem, tem determinados alimentos que fazem mal. De uma maneira geral, o café não faz bem, o chocolate, mas a gente tem ressalvas em relação a isso, porque eu devo evitá-los antes, por exemplo, do uso profissional da voz. Não significa que eu preciso, por exemplo, parar de tomar café para sempre. A mesma coisa, chocolate. É claro, gente, alimentos gordurosos, as bebidas gaseificadas, prejudicam a voz. O que a gente sempre tem que pensar é a frequência e intensidade. Uma coisa é você tomar um cafezinho, lá e não vai usar a voz ou toma um cafezinho. Outra coisa é você tomar uma garrafa de café por dia. Então, é nesse sentido e você tem problema na voz. Então, tudo tem uma, digamos assim, um equilíbrio. Mas os inimigos da voz, a sua pergunta é essa, cigarro, álcool, muito, as bebidas alcoólicas, alguns alimentos que eu já citei para você. E até a própria saúde em geral, por exemplo, refluxo, precisa ser tratado. Hoje, disfonias, tem muitos pacientes que estão disfônicos, disfonia é alteração na voz, em decorrência do refluxo. Olha só. E assim, então, só para as pessoas em casa, de repente, se perceberem, entenderem, em que momento, por exemplo, elas precisam, tipo, ficar em alertas, né? E perceber que alguma coisa está de errado com a voz, e procurar um médico, procurar uma ajuda profissional. Em que momento? Ah, uma rouquidão. Uma rouquidão um dia, tudo bem, eu penso, né? Mas se essa rouquidão demorar quanto tempo? Por exemplo, tosse. Quais são os sinais de alerta? Esqueci de falar. Tosse e o pigarro são grandes inimigos da voz, né? Você me lembrou agora. É que a gente chama, inclusive, inimigos. Essa é a palavra, né? Eles são lesivos. Veja, a gente sempre considera uma rouquidão persistente, uma tosse persistente, pigarro persistente, tudo que você disse, uma alteração da voz persistente, o que é persistente? Gente, durar mais tempo, uma semana, duas semanas, tem que procurar ajuda. Muitas vezes, se você tosse durante 15 dias, muito, você vai ter uma alteração, porque a tosse, as pregas locais, elas fazem isso, é como se fosse um soco mesmo, né? Uma agressão muito significativa, assim como o pigarro. Então, isso precisa procurar. Com certeza ajuda o médico otorrimolingologista, às vezes até o forno, que pode fazer o devido encaminhamento, enfim. Então, sim, mudou a voz e permaneceu, por isso, há mais de 15 dias é um alerta. É claro, como você disse, hoje o clima mudou, comecei a sentir um pouquinho de garganta, minha voz ficou mais ou menos, o que eu sempre falo, mandou um pouco de água, ok, agora fica amanhã, fica depois, fica depois, aí tem que acender aquela luz do alerta mesmo e procurar um profissional. Sim, temos que ficar mais atentos, como você disse, muita gente tem problemas na voz e acaba deixando passar, né? Não se percebe. Nós vamos fazer agora uma pausa, falamos sobre os inimigos da voz e a gente volta no próximo bloco, vamos falar então sobre os amigos da nossa voz, o que pode ajudar a mantê-la saudável. Vamos conhecer também o trabalho que é feito lá na Univale, um tratamento gratuito para quem tem distúrbio de comunicação. Não sai daí, a gente volta já. Nós voltamos então com a nossa saúde, seguimos o nosso bate-papo, falando hoje sobre a voz. E aí, Sinara, com relação à Covid, a gente passou aí muito tempo usando máscara, isso teve algum impacto na nossa voz? Teve, teve muito impacto. Nós tivemos uma procura, os professores principalmente, uma procura grande pelos serviços, tanto lá no meu consultório, quanto na universidade. O que aconteceu? A máscara impede a pessoa de olhar a boca do outro, que é uma das formas que a gente tem de se comunicar, de olhar. Quando a gente não escuta muito bem o que o outro fala, a gente olha para a boca dele ou chega mais próximo. A Covid impediu tudo isso. O chegar perto, o olhar para a boca, mas não é só isso. A máscara abafa muito a projeção. Alguns estudos fizeram que em torno de 5 decibéis, então é bastante. O que acontece com a máscara? A gente tinha que falar mais forte, com maior intensidade, para o outro entender a gente. E aí, com a distanciamento, com a máscara, com certeza, tivemos muitas queixas dos professores em relação a isso. E, por incrível que pareça, também a questão de dar as aulas online, mesmo, por exemplo, sem a máscara, porque você está lá com a sua família, isso, a ausência do contato com o outro é muito ruim. Os equipamentos, nem todo mundo tem uma boa internet, tem um bom equipamento que te permite passar, daí cai, daí você volta, daí parece que você tem que falar mais forte, gritar, porque as crianças não escutavam. E tem até o emocional que também impacta na voz, ficar nervoso, ficar... Foi muito desgastante, foi muito desgastante, foi muito desgastante. Que bom que isso está ficando um pouco para trás, a gente já não precisa usar tanto, então, aos poucos, a voz vai retomando, vai voltando ao normal. E quem teve Covid? Que sequelas que você percebeu no seu dia a dia que teve na voz? São inúmeras sequelas, mas é importante dizer que o fonoaudiólogo, ele fez parte na fonoaudiologia hospitalar, a gente trabalha nos hospitais, o fonoaudiólogo, e a gente faz parte dessa equipe de frente, né? Até o nosso conselho trouxe várias normativas acerca desse trabalho, etc. Mas agora, pensando nas sequelas, foram muitas. Depende muito, obviamente, do grau que a pessoa teve, se houve internação ou não. Por exemplo, uma pessoa ser entubada já faz, por exemplo, por um mês ou mais do que isso, a depender do quadro, você já tem uma alteração, né? No quadro. Eu, especificamente, trabalho com uma colega fonoaudióloga, e um familiar teve perda auditiva, ele está usando aparelho. Por quê? Porque ele ficou muito tempo internado, tem um problema ou outro, o renal, e a medicação para o COVID, ela é ototóxica. O que que é isso? Altera a audição, entre morrer e perder a audição, né? Então, ocorreu, assim, em quadros mais graves isso, em outros quadros, por exemplo, a questão respiratória, que é o que, bom, o vírus ataca, né? O sistema respiratório. Eu acabei dizendo, no início do nosso encontro, que a voz é produzida pela respiração, é durante o ato respiratório. Então, tem uma relação intrínseca entre os problemas respiratórios e a fonoaudiologia. Quadros também, que a gente chama que são desfagias, né? O que que são as desfagias? São as dificuldades de deglutição, que tem uma relação também com os quadros de intubação e o processo de extubação, porque a pessoa precisa novamente entrar com a questão, até quando a pessoa entrou em coma, enfim. Então, sim, o fonoaudiólogo é um trabalho, o profissional que trabalha com a deglutição, é o profissional que trabalha com a respiração, é o profissional que trabalha com a audição. E todos esses quadros que eu acabei de dizer são sequelas do Covid. É claro que existem quadros mais leves, por exemplo, as pessoas reclamam muito de problemas de dificuldade para respirar, dificuldade de tomada respiratória. Muitos professores reclamam isso. Para eu poder falar bem durante um longo tempo, frases mais compridas e mais longas, eu preciso de uma determinada capacidade respiratória. A capacidade respiratória um pouco mais reduzida vai alterar a minha comunicação e a minha voz. Então, as pessoas acabam fazendo mais pausa. Esse é o relato dos professores. Eu sinto falta de ar hoje para falar depois que eu tive Covid, por conta exatamente do processo respiratório, de uma incoordenação entre respiração e fala. Problemas como esse que você citou e tantos outros estão sendo tratados gratuitamente lá na Univalho, num projeto lindíssimo que nós vamos conhecer agora. Dá só uma olhada. O Jorge Chaves sempre foi comunicativo e muito falante, até que um dia a voz ficou mais baixa, rouca, quase silenciosa. O diagnóstico, paralisia unilateral de prega vocal. Desde então, toda semana ele recebe atendimento na clínica escola de fonoaudiologia desta universidade em Itajaí, a Univali. A voz ainda não está 100% como era antes, mas está ótima comparada ao início do tratamento. Com a aplicação dos exercícios, onde a gente vai vendo os resultados, é o que anima. E para mim isso é muito importante, porque como eu trabalho na área comercial, eu dependo da minha voz. Então, assim, para a minha carreira profissional era muito necessário. Ele conta que falta um último teste para receber a alta, ir ao estádio e vibrar pelo time do coração. Preciso fazer esse teste, são dois testes, um da voz e outro de paciência, porque o time não está legal. Então, já combinei com a professora, porque é um receio muito grande que a gente tem, que no momento em que eu vá forçar muito a voz, eu possa vir a ter algum prejuízo. Isso já ocorreu de alguma forma relativa, eu já fui em locais que tinha muito barulho e eu precisava falar muito alto, e graças a Deus deu tudo certo, minha voz continua boa, mas ainda tem o teste de fogo que é o jogo do Marcílio. O serviço de atendimento clínico em fonoaudiologia da Univale é ofertado à população desde 1994 sem custos para o paciente. Os encaminhamentos para a clínica são feitos pela Prefeitura de Itajaí via SUS. Os atendimentos são realizados por alunos com a supervisão de professores e envolvem todos os distúrbios da comunicação humana. Desde crianças que não falam e já deveriam estar falando, questões relacionadas às alterações na fala, escrita, voz, as patologias de audição, aprendizagem, gagueira, tudo que tem a ver com comunicação. Então, a gente tem um ambiente físico todo preparado para isso, os alunos fazem os atendimentos em consultórios com espelho espião, então a supervisão é direta, todo atendimento é supervisionado pelo professor e após os atendimentos a gente ainda tem um momento de discussão em relação a tudo que foi aplicado. No local também funciona o Serviço Ambulatorial de Saúde Auditiva, o Sassa, que atende via Sistema Único de Saúde 52 municípios. O Sassa é credenciado desde 2005 e já realizou a adaptação de aparelhos auditivos em mais de 25 mil pessoas. O serviço é realizado por meio de uma parceria com o Governo do Estado e a Prefeitura de Itajaí. Sinara, a gente viu aí a reportagem feita na Univale e além desse projeto tem tantos outros que atendem a comunidade, você inclusive faz parte de vários deles, atua junto com os estagiários no atendimento à comunidade pelo SUS. Como é que você avalia a importância desse trabalho? Qual é a maior demanda que chega até vocês, os maiores problemas identificados? Então, é um prazer falar sobre isso. O SUS nos permite e a própria universidade com seus estágios supervisionados lá no curso de fonoaudiologia atender uma demanda da comunidade que se não tivéssemos isso, eu creio que a situação seria muito pior. A gente tem uma demanda, os estagiários junto à comunidade, isso já monta muito mais, acho que mais de 25 anos até e a gente atende, é claro, os pacientes SUS, eles precisam para chegar na gente na universidade e para o atendimento, passar por uma unidade básica de saúde do município e a gente solicita então para a secretaria de saúde os pacientes e eles chegam lá na universidade, na Univale, lá onde vocês viram, acabaram de assistir, para receber esse atendimento. A nossa maior demanda hoje, e tem relação com o Covid, olha só, e com a pandemia, uma grande demanda são de crianças que não estão falando, crianças pequenas, porque ficou sem interagir com os amigos, ficou, então a gente está recebendo crianças com atrasos, a gente manda atrasos, linguagem de fala grande, uma outra demanda muito grande é de crianças que falam errado, demanda também grande pessoas com problemas de voz, como eu já disse, a você, dentre os serviços a gente tem um outro laboratório na universidade que só atende pacientes que têm desfragia, dificuldade de ignoção, por exemplo, uma profissional que só atende especificamente esse público, porque a pessoa sai do hospital e para onde que ela vai? Ela precisa de um profissional imediatamente, ela também não vai ficar internada o tempo, então esse projeto que a gente tem, que na verdade são os estágios supervisionados, este estágio faz parte do currículo, quer dizer, a universidade tem uma clínica escola para isso, para atender a comunidade, e aí a gente recebe também, eu esqueci de mencionar que agora a gente tem falado muito na mídia também, os quadros de afasia, a gente também recebe pessoas com quadros de afasia desde sempre, hoje como está um pouco mais aparecendo por conta do Bruce Willis, a gente acaba mais, hoje a demanda é grande, felizmente a gente tem resultados extremamente positivos e é uma alegria, eu sempre gosto de falar isso assim, eu amo sifonoaudióloga, eu amo a profissão que eu escolhi, eu acho que os meus estagiários, se eles chegaram até aí, eles também gostam muito, porque a gente tem uma gratidão eterna, pela possibilidade de entender as técnicas, ter técnicas que auxiliam tantas pessoas a melhoria dessa qualidade de vida e a melhoria da comunicação, então é isso, o nosso trabalho é belíssimo, além desse projeto que eu falo dos estágios supervisionados, eu tenho um projeto especificamente, que é um projeto que a gente chama de saúde ocupacional, junto com o laboratório, o ambulatório da Universidade de Saúde Ocupacional, no qual o médico do trabalho da universidade, ele se atenta a algum professor que tem queixa de voz, por exemplo, algum funcionário, e eu acabo recebendo, então, nessa clínica, na clínica de fonoaudiologia, pacientes que tenham alteração da voz, seja pelo uso profissional da voz na docência, ou qualquer outra alteração que possa existir, por exemplo, como o que a gente viu no vídeo, de uma paralisia unilateral de prega vocal, que é um acometimento que é multifatorial. Sim, quantos projetos incríveis que estão impactando positivamente toda a comunidade, e se falou uma coisa que me chamou muito a atenção, que foi a questão das crianças com problemas na fala em função da pandemia, e até isso serve de alerta para os pais, de repente, que estão nos assistindo, ao identificarem isso, qual seria a orientação, e também deixar claro que dá para tratar deve ser tratado, não é mesmo, Sinara? Não esperem, é isso que eu vou, muito boa essa oportunidade, eu recebi no consultório, agora no consultório, mas na universidade todos os dias, uma criança, a gente tem recebido crianças com 3 anos e meio, 3 anos e 7, 3 anos e 2, 3 anos e por aí, acima de 3 anos que não estão falando, que falam meia dúzia de palavras, mamãe, papá, que tem uma dificuldade imensa de fala, de oralidade, de expressão, então assim, gente, não esperem, tá? Se você percebe, uma criança tem que estar falando com 2 anos de idade, isso é o limite máximo, ah, mas meu filho falou com 1 ano, tem crianças que, obviamente, conseguem a linguagem mais precocemente, isso depende muito de fatores, isso é importante, estimulação também, mas existem questões também pessoais, orgânicas, da criança, por isso tem que investigar, mas uma criança com 2 anos de idade tem que estar falando, uma criança com mais de 2 anos de idade está falando, poucas palavras não está falando, precisa procurar o profissional fonoaudiólogo, eu estou falando da minha realidade, que é Itajaí, mas o estado de Santa Catarina oferece muitos serviços, todas as secretarias de saúde têm a presença do fonoaudiólogo, então tem que procurar, na primeira infância, em crianças pequenas, um mês é muito. É isso aí, fica o alerta, então, um mês é muito, então não podemos achar que a criança vai falar, não, ela precisa, e uma outra coisa que a gente sempre sugere é ir para a escola, a escola é maravilhosa, então a ingressa na escola ajuda muito a criança nas suas relações, e a pandemia não permitiu isso, por isso essa, por isso essa, essa grande demanda de crianças que estão com atraso e linguagem de fala, né? Muito importante esse seu alerta, Sinara, infelizmente o nosso tempo está terminando, e aí eu queria que você terminasse, a gente ia mudar um pouquinho de assunto, porque a gente ficou de falar, lembra, dos amigos da voz, então como que a gente pode cuidar e manter a nossa voz saudável, potente, então para a gente encerrar, por favor. A nossa apresentadora, a Rafaela, estava com um copo de água ali, eu vi você tomar, beber e cara, a água. Sim, a minha aguinha está sempre do meu lado, hidratando. Gente, a hidratação, eu diria a vocês assim, que é o grande amigo, a água é o grande amigo da voz, por favor, a ingestão de água tem que ser pelo menos no mínimo oito copos de água por dia, ela auxilia na hidratação do corpo e consequentemente da voz, quem usa a voz profissionalmente enquanto está falando, é importantíssimo o tempo todo estar bebericando, tomando pequenos colores de água. Amigos da voz são as frutas, especificamente as pessoas falam muito da maçã, que a maçã permite uma projeção maior da voz no ambiente, ela contém pectina, mas não significa isso, é muito importante que eu estou rouco, disfônico, com a voz minha, vou comer maçã e a minha voz vai melhorar, isso não, muita gente não existe, as pessoas acham, não existe mágica, então a maçã é um amigo aliado, por exemplo, eu, antes de a gente começar a nossa entrevista, eu comei uma maçãzinha e aí eu indico sempre, o professor na hora do intervalo não vai comer uma coxinha de galinha, vai comer uma maçã, eu falo maçã porque ela tem essa propriedade, mas qualquer fruta dura, a gente também indica as pessoas sempre, por exemplo, hábitos saudáveis implicam em vozes saudáveis, então caminhadas as pessoas ao ar livre também ajudam porque ajudam no processo respiratório, o que mais? Além de a gente falar dos alimentos, o cuidar é uma coisa em relação com a outra, cuidar do seu corpo, cuidar da sua voz, eu vou dar um exemplo, eu hoje, por exemplo, faz de conta que eu falei muito, repouso é bom, se eu acho que eu excedi, eu tenho que ficar quietinho depois, isso eu sempre falo para os professores, não é para ficar mudo, calado, mas eu posso falar um pouquinho menos intenso, quer dizer, um pouquinho mais fraco, não, um pouquinho mais baixinho, um pouquinho mais delicado e quando necessário, então em muitas situações o repouso vocal é um grande amigo da voz, repouso vocal significa o que? Falar menos, cuidar, não passa, não ultrapassa o teu limite, porque a gente percebe quando a gente está forçando, então é basicamente isso, a gente sempre fala da maçã, da água, dos cuidados, enfim, e evitar, porque faz parte do cuidado, tudo isso que a gente disse anteriormente, não fume, nada, cuidado com a ingesta, cuidado com o café, com a ingesta, isso mesmo, o pigarro, gente, a dica do pigarro é sempre tomar bastante água também, o pigarro, ele tem vários fatores que desencadeiam ele, mas às vezes ele é habitual, sabe, então eu sempre falo, para parar de pigarrear, tem que parar de pigarrear, é tentar perceber que estou pigarreando, opa, vou segurar um pouco, e tomar muita água, muita ingesta de água, muita hidratação, o pigarro ajuda muito isso, porque às vezes é até falta de hidratação aqui do aparelho fonador, por isso que a pessoa pigarreia. Muito bem, excelentes dicas e orientações aí para o nosso público, Sinara, infelizmente está terminando o nosso tempo, deixo para você um abraço e um agradecimento enorme pela participação aqui com a gente. Eu que agradeço, Rafaela, essa oportunidade, foi um prazer, estamos aí sempre que possível e sempre que necessário. Obrigada. Vamos então encerrando nossa saúde, que falou hoje sobre a voz, cuide da sua, fique atento, fique atento à sua voz. A gente vai encerrando então, obrigada pela participação e até uma próxima. E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.